Tudo bem, gente? Você conhece o Carlos Caetano Bledor Verri? Falando assim, não, né? Mas o nosso Dunga, capitão do Tetra, todo mundo conhece. O ex-jogador e treinador da seleção brasileira participou de um evento no Qatar para o lançamento da bola da Copa do Mundo e foi questionado sobre o fim do ciclo do Tite na seleção. Tá na hora de um estrangeiro? A resposta do Dunga a gente vê nesse vídeo. Antes, aquele pedido tradicional, deixe seu like para ajudar o canal e depois dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, os argentinos falando que a seleção deles está melhor que a do Brasil. Você concorda? Depois vai lá e deixa a sua opinião. Em um evento da Adidas para o lançamento da bola oficial da Copa do Catar, Dunga disse que o estrangeiro teria muito mais dificuldade para se adaptar à seleção brasileira. Aspas para o capitão do Tetra. No Brasil, há grandes treinadores preparados para assumir a seleção. E se perguntar, todo mundo gostaria de treinar a seleção brasileira. Nesse momento, o Brasil não necessita de um treinador estrangeiro para comandar a seleção. Até porque, para trazer alguma coisa sem ter conhecimento do futebol brasileiro, das dificuldades que tem o Brasil, que tem que se adaptar a muitas coisas, não é como na Europa. Ele também foi questionado sobre o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, que já estaria adaptado ao Brasil. E Dunga disse, todo mundo quer um treinador estrangeiro. Depois que colocar, 50, 60% daqueles que queriam, já começam a questionar. Já questionam ele, ganhando tudo no Palmeiras. Imagina na seleção. E aí, você concorda com a posição do Dunga? Será que o homem quer voltar depois do Tite? Eu, hein? Deixe o seu comentário. Para você, quem deve ser o novo técnico da seleção brasileira, depois que o Tite conseguiu o Hexa? Ou cair na Copa, né? Um abraço. Até o próximo vídeo.